Você é o tipo de pessoa que na academia faz três séries de WhatsApp conjugadas com três séries de Instagram? Você está fazendo isso errado. E nesse vídeo eu vou falar pra você qual seria, se é que existe, um tempo ideal de intervalo entre as séries. Se essa é uma dúvida sua, já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e também deixe aqui nos comentários dizendo quanto tempo você costuma dar. Você, minha seguidora fiel, já sabe que não existe só uma resposta que funcione pra todo mundo, né? Que tudo depende, mas nesse caso depende ainda mais de muitos fatores. O que diz a ciência, né? O que dizem os estudos? Os estudos dizem que o intervalo ideal seria de dois a três minutos entre as séries pra força e pra hipertrofia. Porém, se você for levar isso pra sua prática, perrou. Primeiro, porque hoje todo mundo, ou quase todo mundo, leva o bendito do celular pra academia. Inclusive eu, por quê? Porque a gente precisa escutar música, porque a música da academia normalmente é ruim. Mas, se você dá de dois a três minutos entre as séries, a chance de você se distrair com o celular, seja com mensagem, seja com Instagram, seja com qualquer outra coisa, é muito grande. E aí, quando você vê, não se passaram-se três minutos, passaram-se cinco, dez minutos e você fez mais Instagram e WhatsApp do que exercício. Além disso, o que acontece? Nesses estudos, ou pelo menos na maior parte deles, os participantes são incentivados a treinarem até a falha. Ou seja, até aquele momento que a pessoa não consegue fazer mais nenhuma repetição. E o que acontece na vida real? Não acontece isso, né? A maioria das pessoas treina num esforço submáximo. A maioria conseguiria fazer mais repetições do que aquelas que estão escritas lá na ficha, porque o peso não está ajustado. E isso é muito comum de acontecer, especialmente com mulheres. Ou seja, se você não pega uma carga adequada, não treina até a falha, e ainda dá um descanso enorme entre as séries, o que acontece? Não sei. Seu treino não está servindo para nada. Ou quase nada. Então, dar intervalos curtos, no caso de pessoas que não treinam até a falha, acaba sendo uma estratégia interessante, porque vai estimular a pessoa a, no mínimo, chegar perto desse momento. De que ela não consegue fazer mais nenhuma repetição. Por outro lado, quando você dá intervalos curtos, você acaba fazendo menos repetições, né? Esse é o normal. E aí, você diminui o volume do seu treino. Sendo que volume é uma das variáveis, talvez a variável mais importante para a hipotrofia muscular. Então, tem que estar sempre equilibrando ali, né? Não existe uma resposta certa, porque tudo vai depender do contexto. Mas, para te dar um norte aí, né? E te dar algumas sugestões, eu vou te falar o que eu faço na minha prática, né? Quando eu, Carla, estou com pressa, ou quero fazer um treino mais metabólico, eu dou descansos menores. O que seriam descansos menores? De 40, 50 segundos, um minuto no máximo. E quando eu quero fazer um treino mais tensional, né? Priorizando a carga, eu dou um intervalo um pouco maior. De um minuto e meio, no máximo dois minutos. E é interessante para você gerar estímulos diferentes para o seu corpo, o que é interessante para o resultado no longo prazo. E aí, o que precisa ficar claro nesse vídeo, né? Que, embora a ciência mostre para ganhos de força e hipertrofia, de dois a três minutos seria o intervalo de descanso ideal em três séries, isso não é tão praticável na vida real. Seja porque as pessoas acabam se distraindo, seja por falta de tempo, seja porque é uma pessoa que não treina até a falha. Então, assim, o que eu recomendaria para você é que seus intervalos sejam de 40 segundos a 90 segundos, né? Um minuto e meio. Não mais do que isso, para o seu treino não ficar muito longo, para você evitar distrações e focar no seu resultado. Aqui tem coragem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica de olho no seu intervalo. Conte no relógio, com certeza. Isso vai te dar ganhos, né? Vai te trazer ganhos que você não esperava. Beijo grande, ativa as notificações e arrasa nos trades.